Na Guiné-Bissau, o Partido Frente Patriótica para a Salvação Nacional, Fresh Pana, liderado pelo antigo Primeiro-Ministro Passeiro Tchá, diz que o país está em crise profunda e pede esforços das autoridades para promover o entendimento entre os guineenses. Passeiro Tchá foi recebido em audiência pelo Presidente da República, a quem terá transmitido as suas preocupações relativamente ao alto nível de corrupção na Guiné-Bissau e pediu uma reforma profunda no setor da defesa e segurança na sequência dos acontecimentos do dia 1 de fevereiro. Não contar com um nível de corrupção elevado no país nem momento, não contar com uma falta de confiança ao nível de governados e governantes e também, e preciso de facto, para de uma estabilidade no setor de defesa e segurança. Não contar alguns concílios que eu não acho necessário, porque vendo o que aconteceu no dia 1 de abril, ninguém ganha garantindo como é que pode acontecer mais dia 5, dia 10, 20 de março ou de julho. Como andei preciso, de facto, na defesa e segurança para ter uma reforma profunda. A polícia guinense levantou o cerco que mantinha há mais de uma semana a sede do PAIGC em Bissau. A informação foi confirmada pelo Secretário para a Área da Comunicação do Partido, que avançou também que foram retirados os obstáculos colocados nos espaços onde se costumavam estacionar as viaturas. No dia 19 de março, a polícia impediu a realização do Congresso do PAIGC na sequência de uma providência cautelar entreposta por um militante em desavença com a liderança do partido. A Associação dos Consumidores de Bens e Serviços da Guiné-Bissau denuncia a subida dos preços de produtos de primeira necessidade no mercado nacional. A organização pediu a intervenção do Presidente da República para conter esta situação que diz estar a afetar a vida da população guinense. Nos últimos meses, os preços dos produtos de primeira necessidade não param de subir no mercado nacional. E o fato está relacionado, segundo o Secretário-Geral da Associação dos Consumidores dos Bens e Serviços, com a guerra na Ucrânia e a pandemia da Covid-19. Não tem aumento do preço do pão, que tudo a gente se vê. Prevido aumento do preço do farinha. Não tem situação de Covid que abalha o mundo. E que no momento está agravado o conflito que não é verificado a nível de Rússia e Ucrânia. Portanto, isso só para nós há sinais de uma especulação galopante que não é verificada na prece do produto de primeira necessidade. Que estão afetadas de uma forma muito negativa na população. Para ultrapassar a situação, Bambu Sanhá pede intervenção do governo em reduzir as taxas tributárias e subvencionar alguns produtos essenciais. Se não for postar o gabinete do primeiro-ministro e através do documento também, que não envia a PM, na sentido de subvencionar alguns bens essenciais de primeira necessidade. Não tem situação de IGV, segunda fase. Não tem outras medidas que eu pude tomar de produção de base tributária de produto de primeira necessidade. A Guiné-Bissau depende fortemente do estrangeiro para ter acesso a produtos básicos e espera-se situações difíceis nos próximos tempos, caso a situação se mantiver. Inguém-Bissau, o Estado diz ter optado pela extinção da empresa luso-guiniense Armazéns do Povo, privatizada desde 1992. Hoje, em conferência de imprensa, o Ministro das Finanças disse que esta decisão soberana do Estado guiniense é motivada por várias razões, como a falta de cumprimento da missão da empresa, má gestão e prejuízos ao Estado. Em conferência de imprensa conjunta com a Ministra da Justiça e Direitos Humanos, o Ministro das Finanças disse que o governo decidiu extinguir a empresa luso-guiniense Armazéns do Povo por falta do cumprimento da sua missão. Extinguir, dar sem efeito, se quisermos, o decreto número 4 de 1992 que cria a sociedade Armazéns do Povo, S.A.R.L., em que detém 29% do capital. Esses 29% continuam até hoje porque, não obstante termos ouvido dizer que o Estado tem menos 5%, não há nenhum ato jurídico que demonstre que essa posição alterou. João Walad e Mamadou Fadiá disse que agora a empresa vai à liquidação. Aos jornalistas, o governante disse que desde 1992 a empresa só deu sinal de existência entre 2019 e 2020. A empresa deixou, nesse período em que fez importações, deixou uma dívida, ainda por pagar, nas alfândegas, de mais de um bilhão de francos e friás. Isto traduzido em números de mais de um milhão e meio de euros. Portanto, a empresa praticamente não tem atividade. O ministro das Finanças falou da má gestão e prejuízo grave ao Estado de Inês. Afirmou que, em termos de contribuição industrial, a empresa não ultrapassou os 5 mil euros. Não mais do que isso. Ao longo desses últimos anos, em que deu sinais de vida. O governante disse ainda que o Estado, apesar de ser acionista, não tem representante no Conselho de Administração. Falou de conflitos de interesse, que o Presidente do Conselho de Administração faz negócio com a sua própria empresa. Ainda na Guiné-Bissau, o Executivo decidiu cancelar as licenças do exercício de atividades de radiodifusão a estações que não têm licenças regularizadas, que acusa de violação da lei. A decisão foi tomada no último Conselho de Ministros. Já hoje, em conferência de imprensa, para esclarecer este assunto, o Ministro da Comunicação Social afirmou que a medida não tem a ver com liberdade de expressão, mas sim com o cumprimento de regras estabelecidas. Última notícia deste Repórter África. Desejo-lhe um excelente fim de semana. Legenda Adriana Zanotto